Música Seu Senhor prometeu lhe abençoar E as promessas até hoje não cumpri Já gostou de esperar Não tem força, não tem nada ainda Mas hoje eu vim aqui com a perna E a mensagem do Senhor Pra você ter a compreensão O seu nome lá no céu é comentado Todo dia é lembrado Você pode acreditar E as promessas que o Senhor prometeu Ele jamais se esqueceu É somente confiar Eu confundi agora em nome de Jesus Que Deus jamais nos decidiu O Senhor pode passar O céu é mais velho Ele tem seu nome na palma da mão Eu confundi agora em nome de Jesus Que o inimigo jamais pode me vencer E o Senhor falou Eu confundi com você Nem não desistir agora Meu irmão, porquê Mas o inferno tenta Te lembrar E as promessas tenta Ele te assustar O Senhor prometeu lhe abençoar As promessas confederam A Ele ensinar Deus é fiel Deus é fiel E com você Ele está Aleluia 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 Mas hoje eu vim aqui Com a nossa festa E a mensagem do Senhor Pra você será completa O seu nome lá no céu é comentado Todo dia é lembrado Você pode acreditar E as promessas que o Senhor nos prometeu Ele jamais se esqueceu É somente confiar Eu prometi agora em nome de Jesus Que Deus jamais se esquece de você E não pode passar o céu até o mar Ele tem seu nome na palma da mão Eu prometi agora em nome de Jesus Que o inimigo jamais pode ir E o Senhor falou que é com você Então eu vou sentir agora meu irmão Por que? Pode interno tentar Que o inimigo jamais se esqueceu 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 Que o Senhor falou que é com você Ele tem seu nome na palma da mão Eu prometi agora em nome de Jesus E a morte tem mensagem que te adotar Que o Senhor prometeu de abençoar As promessas com certeza Ele cumprirá Eu quero ser e com você que Ele está Eu quero ser e com você que Ele está